A saga Remake continua e sem sombra de dúvida é a instalação mais rápida que eu já postei aqui no canal dessa ISO Então sem mais enrolação vamos ao vídeo Então já estamos aqui na nossa área de trabalho e vamos ver aqui de cara os processos, o desempenho dessa versão Primeiro desempenho, como vocês estão vendo aí, 3% a 47% de processos, 47 processos e utilização de CPU Aí está variando aí, beleza pessoal? Como vocês estão vendo aí, o processos e mais detalhes sobre essa ISO Nós vamos deixar aí na descrição do vídeo, como por exemplo o Index Defender, essas coisas assim Como vocês estão vendo, pelo que eu vi, foi removido né, está desativado na verdade Se você quiser ativar tem um suporte Windows aí pessoal, para você fazer mais otimização caso você queira atualizar Se você quiser usar a internet, 3DPnet, você já deixa baixado aí que ele, mesmo que o computador esteja sem internet A internet já funciona, tá? O tema aqui está sendo usado é o Dark, tá? É o Dark, o Dark é o tema Se você quiser mudar o tema, beleza? É só você vir aqui e mudar o tema, né? E aí você adquirir aí, tá? O produto, é o suporte Windows para você poder usar os temas, tá? O produto que eu falo é... Aquele produto que você consegue estar usando os temas aí, beleza? Aí você vem aqui, ó, vou mostrar para vocês do que estou me referindo Se vocês pegarem a visão aí, só pega a visão aí família, está vendo esse produto aqui? Se você quiser esse produto aqui, tem um suporte Windows que você consegue resolver esse problema aí, beleza? Então não posso entrar muito detalhe por conta da censura Então o tema aqui, de cara, é o Dark, tá? Não quero Dark, então só vem aqui em temas e muda o tema, tá bom? Um tema... Só tem um tema aqui normal Se você quiser mais tema, temos no canal também um pack de temas E os ícones aqui, tá? Tamanho em disco ocupado, vamos ver o tamanho em disco Tamanho em disco ocupado aqui é 10 GB, tá? Se você for usar SSD, você desmarca essa opção aqui para ficar mais rápido, tá bom? E plano de energia, aí você troca plano de energia para um plano de energia legal Tamanho da ISO é... Quanto é o tamanho da ISO? 2 GB e vírgula 97, beleza? Tranquilo? Agora vamos ver aqui, ó É... não aqui Vamos ver aqui em painel de controle Painel de controle É... cadê o painel... não assim Painel de controle Eu ia ver a loja aqui, mas agora não Pera aí, vamos ver primeiro o painel de controle É... atualizações, tá bom? Tá certo? É... atualizações Exibir atualizações Tá certo? Aqui, até 2020 aqui, tá? É... outubro, né? Outubro de 2020, tá certo? É... vamos fechar isso aqui Beleza Agora você vê aqui, ó É... que versão é essa? Vamos ver a versão Tá pensando que é em dos 11, né? Não, nem em dos... vamos ver se é em dos 11 É... aí, ó A versão é em dos 10 A versão é... a versão é 19,09 A versão não é em dos 10 Em dos 10 é home Em dos 10 home é o sistema operacional A versão é 19,09 Tá? E a compilação do sistema operacional é 18,363.1139 A versão é 19,09 Particularmente eu gosto muito dessa versão, beleza pessoal Eu gosto muito dessa versão Eu acho essa versão muito boa, tá? Eu particularmente gosto muito dessa versão Acho essa versão muito boa pra... Pra PC assim, mais antigo, tá? Se antes de finalizar esse vídeo Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó Que temos essa ferramenta aqui Clicando com o botão esquerdo Mais e mais FPS Ele vai estar limpando aí Os arquivos temporários Passatempe É... AppData, enfim Vai estar eliminando aí Processo de segundo plano Tá? Você clica aqui em Nova ISO Você vai ser redirecionado Provavelmente ao site, beleza? O Nova ISO do Red Global Gaming E Help Tudo, tá bom? Das ISO que a gente já postou aqui E se você quiser Aqui, ó Tem Stop Updates Tem novos softwares também Se você clicar Você vai ser redirecionado lá também E também temos aqui nesse pack É o Stop Updates Que aí você pode estar Desativando o update Em um clique só Tá? E o que mais, pessoal? Aí, ó Tá vendo? Ativar serviço ou desativar? Vamos ativar aqui Se você quiser desativar Faz assim, tá bom? Pegou a visão aí, pessoal? Legal E... O que mais, pessoal? É... É só isso mesmo, hein? Então, se você quiser atualizar É só usar o suporte Windows Pra você estar otimizando de novo Porque você vai perder a otimização E a loja é a mais atualizada Tem calculadora também Tem calculadora também Calculadora E a loja é a mais atualizada Tem isso aqui pra você tirar o print Você clica aí Se você quiser tirar o print aqui, ó É só você tirar o print aqui Normal, beleza? Só você apertar a tecla Pr... Print Screen, né? Print Screen Aí tem esse... Esse... Esse software aqui E a loja aí Beleza? Então...